Olá, pessoal! Como você está hoje? Você está bem? Você está bem? Sim? Tudo está bem? Você se sente bem hoje? Sim, professora! O livro está no... Você gostou do vídeo, hein? Você gostou do vídeo. Na verdade, o livro está no... Nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre... Você vai pensar, você vai falar, você vai... Adivinha de que a gente vai falar, hein? Going to... We are going to learn... Going to... We are going to learn... Going to... Going to... We are going to talk about going to... Yes! Going to, guys! Going to... Quantas vezes eu já falei going to? Muitas vezes... Going to... Ok! Going to... Going to... to... In will... Going to in will... Ah! Você lembra do vídeo anterior? Will... Futuro... Aha! Futuro para promessas... Futuro para ideias espontâneas... Futuro para... Futuro incerto... Mais ou menos certo... Futuro para coisas que nascem no momento... Esse é... Will... Cada vez que você... Utiliza... Ou... Faz um plano na sua mente... Você já começa a planejar e fazer tudo certinho... Você vai utilizar... Going to... Imagine... You are going to travel... Imagine... You are going to travel to another country... And then... You have the tickets in your... In your hand... It's in your mano... Olha só... Then you... You say... I'm going to travel Fernando... I'm going to travel next week... You have everything ready for it... Uh-huh... Say... Going to... Gente, tem uma frase que é muito legal... Que eu gosto muito... Quando a pessoa tá para baixo, né? Aí você fala... Everything is gonna be alright... Don't worry... Everything is going to be alright... Ah... Você escutou gonna, né? Aqui... Going to... Também você pode dizer... Gonna... Mas isso é de uma forma informal, gente... Gonna... Ok? Vamos lá... Como que se estrutura esse... Going to... Você vai precisar do verbo... To be... Hmm... Verbo chato, né? Né? Going to... Going to be... Eh... Mas é fácil... Vamos lá... I am... Going to... I'm going to... You are... You are... Going to... She is going to... She is going to... He is going to... It is going to... We are going to... They are going to... Everybody is going to... Ok? Going to... Depois vem o verbo, gente... Going to play... I am going to play... I am going to visit my friends... Vou visitar meus amigos... I am going to... Travel on my next vacation... É um plano, pessoal... É um plano... Você planeja alguma coisa e você fala... Going to... Ok? Going to... Gente, vamos lá pelas funções... Quando que nós vamos utilizar? Para... Planos... Alguém escutou alguma coisa? Ah... Planos... Going to... Planejamentos... Going to... Predictions... With evidences... Previsões... Tem certa evidência, gente... Que vai acontecer... Por exemplo... É evidente... Que vocês vão falar inglês... Então eu falo assim... You are going to speak English very well... Vocês vão falar inglês muito bem... You are... Going... To... Speak... Inglês... Very... Well... Going to... Agora para a pergunta... Pessoal... Você inverte esse som do verbo celeste... Are you going to speak English? Yes or not? Yes teacher... Because I'm studying everyday... Ok... You see? You inverte... What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Que você vai passar amanhã... What are you going to do tomorrow? Ok... Para que mais se utiliza going to? Deixa eu ver... Para o futuro quase... Certo... Que vai acontecer... It's going to rain... It's going to rain... Look... It's going to rain... At this moment... Nós já estamos aprendendo... Como se expressa o futuro... Mas se você gostou... Like... 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 I'm going to love it... Thank you... Very much... See you next time...